A lista com os nomes dos convocados para fazer a perícia foi publicada semana passada no Diário Oficial da União. Em Goiás, são quase 5 mil pessoas que precisam passar por perícia médica para saber se continuam ou não a receber o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. Em todo o país, o número passa de 188 mil. O analista de Seguro Social explica que o INSS já teria enviado pelos Correios uma carta de convocação aos beneficiários. Agora, eles têm até o dia 13 de agosto para agendar a perícia, sob risco de perder o pagamento do benefício. O agendamento é feito exclusivamente pelo telefone 135. Não precisa o segurado comparecer às nossas agências da Previdência Social. Após ele fizer o agendamento de sua perícia médica revisional pelo telefone 135, ele comparecerá no dia com atestado médico, relatório médico, receita, para que o médico possa realizar essa perícia médica revisional. O pente fino do INSS começou em 2016. Desde então, mais de 791 mil perícias foram feitas em todo o país. Quase metade desse número acabou suspensa, gerando um corte de 9 bilhões e 600 milhões de reais em pagamentos de benefícios. O número de cortes deve aumentar ainda mais, gerando uma economia de mais de 15 bilhões de reais aos cofres da Previdência. O que o Instituto busca? É conceder o benefício para, geralmente, aquelas pessoas que realmente precisam. Aquelas que já houve a recuperação da incapacidade, essas pessoas retornarão ao mercado de trabalho. Fernanda teve o pagamento do auxílio doença suspenso há alguns meses. A cabeleireira depende de uma bengala desde que passou por uma cirurgia mal sucedida. E considerou injusto o corte do benefício. Simplesmente o INSS cortou o meu benefício do nada. E aí eu tive que fazer uma nova perícia. E o médico do INSS não reconheceu minha incapacidade laborativa. E eu fui para a justiça e lá o perito reconheceu. Leonardo é advogado previdenciário. E diz que desde o começo do pente fino, as reclamações aumentaram no escritório. Erros sempre acontecem. A gente sempre orienta. Procura os seus direitos. Então, vamos lá.